Boa noite a todos, boa noite, meu nome é Samuel, sou motorista e vou conduzir vocês até Giquié Horário previsto aí de viagem, 4 horas de viagem Uma parada rápida, fazer o almoço, cafezinho, banho, de acordo com a necessidade de cada um O ônibus vem equipado também com ar-condicionado, vem com cafezinho, água Saia da emergência caso precise, e a Goutinho já agradece, uma boa viagem a todos Pronto, casar assim